E vamos falar agora de direitos do consumidor, o Washington já está aqui com a gente, boa noite Washington, tudo bem? Boa noite Jonathan, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, começar com dois exemplos hoje, o primeiro da Patrícia, a Patrícia disse que comprou um equipamento para uso profissional pela internet com um prazo de entrega de 30 dias. Ela pagou por esse equipamento, pagou através de um depósito bancário, depois de três meses o equipamento não foi entregue e nem o valor foi devolvido. Aí a Patrícia pergunta o que fazer neste caso, se cabe algum tipo de indenização, até porque era um equipamento para ser uso de trabalho, ela poderia ter alguma renda com esse equipamento, pagou por ele e não teve nenhum equipamento e nem o dinheiro devolvido, complicado esse caso. Exatamente Jonathan, essas compras pela internet, novamente a gente volta a esse assunto e reforçando para as pessoas que tomam muito cuidado, precisam tomar muito cuidado com relação a onde compram, se esse fornecedor, se esse fornecedor é um vendedor recomendado, é uma empresa que tem loja física, isso já está estipulado na legislação, todo mundo que tiver um site na internet e vender produto tem que ter um endereço físico para receber notificação, receber correspondência, correspondência, para acontecendo esse tipo de situação, você poder notificar, entrar com a ação e poder notificar essa empresa para que ela cumpra o que a lei determina. No caso da Patrícia, a grande dúvida dela é assim, ela comprou equipamento e ela está perdendo dinheiro, porque ela poderia estar usando esse equipamento para exercer a profissão dela, para ganhar dinheiro, e o equipamento não está com ela, ela está perdendo dinheiro, está perdendo cliente e etc. Cabe indenização? Sim, cabe indenização. A gente tem que deixar claro Jonathan, que existem dois tipos de indenização, indenização por dano material e indenização por dano moral. No caso da indenização por dano material, é obrigatório que você demonstre essa perda ao juízo. Então, é importante que a Patrícia, tendo um controle do ganho dela nos meses que ela ficou sem o equipamento e nos meses que ela tinha o equipamento, ou uma previsão orçamentária daquilo que ela iria ganhar com o equipamento, demonstrando essa perda, ela vai ter direito sim à indenização por dano material. A indenização por dano moral, ela é subjetiva e essa dor de cabeça que ela está tendo, essa contrariedade que ela está tendo, também é indenizável. Só que aí vai depender da sensibilidade do magistrado que vai julgar o processo, se ele vai entender que houve realmente esse incômodo, essa agonia dela e essa agonia ser indenizável ou não. Uma questão complicada, Washington, porque às vezes um equipamento profissional custa caro. Você junta um dinheiro para conseguir comprar esse equipamento, confia que aquela empresa vai te entregar aquele equipamento com o prazo prometido, no caso eram 30 dias, tivesse passado 45 dias, mas fosse entregue, mas não, passaram mais de 3 meses, o equipamento não foi entregue, o dinheiro não foi devolvido e o consumidor fica numa situação bastante complicada. É o que o Washington falou, hoje na internet tem até um ranking dos sites mais confiáveis para você fazer esse tipo de compra, então a questão é o consumidor ficar também atento e saber onde comprar. Assim como eu não compro em qualquer loja física, também não posso comprar em qualquer loja virtual. É interessante, Jonathan, a gente destacar o seguinte, até eu estava conversando antes com você sobre isso, a questão da interface que o fornecedor tem com o consumidor quando ele erra. É importante sim que o fornecedor entregue no prazo, é importante que ele entregue em boas condições o produto, é importante que o produto dele tenha qualidade, mas também é importante que quando acontece o pior, quando erra, quando não entrega no prazo, ele tenha essa interface com o consumidor e corrija esses erros. Se ele tivesse na impossibilidade de entregar o produto, provavelmente ele não tenha esse produto em estoque, o fornecedor dele talvez também não tenha fornecido dentro do prazo que ele comprou para ele fazer a montagem, ele não tem condições de entregar, vai e devolve o dinheiro, faz dar uma satisfação para o consumidor, aquele consumidor mesmo não tendo sido atendido, ele fica satisfeito, ele provavelmente irá inclusive continuar sendo cliente daquele estabelecimento. Agora, quando você não dá satisfação, você não cumpre com a sua obrigação, aí você abre uma brecha enorme, não só para ser indiciado judicialmente, para ter uma ação judicial para responder em juízo, como também perder uma série de clientes que ele poderia ter ganho se aquele cliente vai falar mal dele com certeza para um monte de pessoas. É, às vezes uma atitude simples que poderia resolver muitas coisas. Agora, um outro caso envolvendo o plano de saúde, a dona Maria disse o seguinte, ela conta que é dependente do esposo no plano de saúde, é um plano coletivo. Ocorre que o marido dela faleceu e o plano tem a intenção de rescindir o contrato com a intenção de que a dona Maria compre um novo plano, que irá custar três vezes mais do que o atual. Aí ela pergunta se isso é correto, se de fato com a morte do marido o plano pode rescindir esse contrato e se não existe uma outra opção. Não, essa atitude do plano é incorreta. Existe já uma súmula da ANS que prevê que nesse tipo de situação o dependente do plano de saúde ele tem direito a continuar no plano de saúde assumindo as responsabilidades do titular nas mesmas condições que o titular tinha de pagamento e de atendimento. Então, no caso da dona Maria, ela tem sim direito a continuar no plano de saúde. É lógico que ela vai ter que arcar com os custos do esposo que ele tinha do plano de saúde, mas ela tem direito a continuar no plano de saúde. A súmula, para não ter dúvida, Jonathan, é a súmula número 13 da ANS. Ela diz o seguinte, o término da remissão não extingue o contrato do plano familiar. sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais com a assunção das obrigações decorrentes para os contratos firmados a qualquer tempo. Então, não só esse dispositivo, mas a própria lei 9656, no artigo 30, parágrafo 3º, também diz o seguinte, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos dispostos desse artigo. Então, não tem dúvida que a dona Maria tem sim direito de continuar no plano pagando a mesma coisa que o marido dela pagava. Então, se por acaso você passar por uma situação parecida, saiba dos seus direitos, da importância de confrontar até mesmo com o plano de saúde diante desses direitos. Porque, às vezes, é uma questão do plano tentar ganhar mais em cima do cliente e o cliente acaba sendo, o consumidor acaba sendo prejudicado. Muito obrigado, viu, Washington, pela sua presença. Eu que agradeço, Jonathan. Boa noite. Se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.